O Esporte encarou a Bolívia querida E eu só sei que o Pimentinha deu um drible no Sabino Chega ele se entortou todinho Eu acho que ele ficou poliplé E é um negócio que dá quando troço espinhaço Olha eu acho que quando dá isso o calma não caminha mais não Ei Sabino, vai passar um mês na cadeira de roda Aí o Blastcrash, eu sei lá como é o nome desse infeliz Diz que pra dar resposta, olha Não foi nada não menino, o Pimentinha levanta a cabeça, olha Bota na cabeça do poverda, 1x0 Era o começo da humilhação meu povo Aí eu tava pensando assim, o Gigante da Colina caminha de 2, tomou de 3 Isso não vai prestar não Aí o Pará levanta a bola de escanteio, vai no segundo pau, na cabeça do Catatau 2x0 Bolívia querida Aí o Sampaio Correia deu uma pausa pra deixar eles fazerem um golzinho Só mesmo pra tirar o dedo E o Nordestino não larga essa mania reabesta de querer agradar as visitas O Matheus enxerga, mas o pover dos caba derruba ele, é pênalti Seu juiz não mande esse homem pro banheiro não Que tem o dizer que quem banha nas águas do Maranhão não quer mais ir embora Aí o Tubarão voltou a praticar o que ele mais gosta, que é humilhar os outros O Poverda cobra o pênalti e faz 3x1 Ora, se o Gigante da Colina tomou de 3, o Leão caminha de 4 Então só pode tomar de 4 Aí no finalzinho, no último minuto de jogo O Rafael Costa recebe fora da área e mete um cacete nela E o goleirão até hoje não sabe nem notícia dessa bola Uai, seu app de vídeos curtos